Vem cá, vem cá, vem ver O amanecer de São João no Arraia Vem cá, vem cá, vem ver O amanecer de São João no Arraia Amanheceu um padeiro, já passou Samponeiro, cochilou e a pogueira se apagou Tem muita gente com a cara emparroscada Tem gente que fala muito, gente que não fala nada Amanheceu um padeiro, já passou Samponeiro, cochilou e a pogueira se apagou Tem muita gente com a cara emparroscada Tem gente que fala muito, gente que não fala nada Vem cá, vem cá, vem ver O amanecer de São João no Arraia Vem cá, vem cá, vem ver O amanecer de São João no Arraia Amanheceu na bonita natureza A morena na janela, exibindo sua beleza E aquele cabra que está dormindo na mesa A mulher saiu com o outro, deixou pra ele a descer Amanheceu na bonita natureza A morena na janela, exibindo sua beleza E aquele cabra que está dormindo na mesa A mulher saiu com o outro, deixou pra ele a descer Vem cá, vem cá, vem cá, vem ver O amanecer de São João no Arraia Vem cá, vem cá, vem ver O amanecer de São João no Arraia Vem cá, vem cá, vem ver O amanecer de São João no Arraia Vem cá, vem cá, vem ver O amanecer de São João no Arraia Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem ver O amanecer de São João no Arraia Amanheceu o padeiro, já passou Samponeiro, cochilou e a polgueira se apagou Tem muita gente com a cara emparroscada Tem gente que fala muito, gente que não fala nada Amanheceu o padeiro, já passou Samponeiro, cochilou e a polgueira se apagou Tem muita gente com a cara emparroscada Tem gente que fala muito, gente que não fala nada Vem cá, vem cá, vem ver O anandiceiro de São João no Arraia Vem cá, vem cá, vem ver O anandiceiro de São João no Arraia Anandiceiro na bonita natureza Amorina na janela exibindo sua beleza E aquele cabra que está dormindo na mesa A mulher saiu com outro, deixou pra ele a despesa Amanheceu na bonita natureza Amorina na janela exibindo sua beleza E aquele cabra que está dormindo na mesa A mulher saiu com outro, deixou pra ele a despesa Vem cá, vem cá, vem ver O anandiceiro de São João no Arraia Vem cá, vem cá, vem ver O anandiceiro de São João no Arraia Lá vai o boi, lá vai o boi Lá vai o boi, meu boi, meu boi no mar Lá vai o boi, lá vai o boi Lá vai o boi, meu boi, meu boi um bar